Oi, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, viu? Bora lá, vídeo de comprinhas, tem umas comprinhas assim, várias coisinhas, né? E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vim compartilhar com vocês, coisas básicas e eu espero que vocês gostem. Não vou nem lembrar muitos valores, gente, porque já faz um bom tempinho que estão aqui, não tava tendo tempo e dois, meu celular ele tava muito carregado, aí eu acabei, graças a Deus, eu dei uma boa limpada aí no meu celular, né? Então, vamos lá, vamos ver o que tem pra hoje aí, pra gente tá compartilhando aqui, tá? É de perfumaria, farmácia da Droga Raia e outras coisinhas, tá bom? É, gente, essa aqui foi na perfumaria, ó, eu paguei 13,15, tá o precinho aqui, ó, 13,15, eu comprei esse tônico, SOS bomba, tônico fortalecedor, ele tem, ele é força e engrossamento, ó, engrossamento, é cabelos mais fortes, ele é específico pra cabelos finos, ralos e quebradiços, é o meu, gente, meu cabelo é bem fininho, ele é ralinho e quebradiço, né? Quebra, né, gente? E a idade também ajuda pra isso, né? Então, é ácido hialurônico, aminoácidos, creatina e queratina vegetal, já tô bem curiosa nele, eu acho que eu usei um desse, se não me engano, tá, gente? Há muito tempo, ó, aí eu peguei esse aqui, ó, Salon Line, ó, Salon Line, né, gente? Maravilhoso, né? E peguei esse aqui que o mesmo preço, ó, 13,15, que é o bomba tônico fortalecedor anti-queda, que tem creatina, aminoácidos e broto de bambu para todos os tipos de cabelo, tá, gente? Esse é assim, ó, ele é branquinho, da tampinha verde, tá? Mas, é, eu confesso que pra mim eu achei mais interessante esse aqui, ó, pro meu tipo de cabelo fino, quebradiço, é um cabelo ralo, né? Eu acho esse aqui melhor, mas eu vou testar os dois, claro que os dois tem a função pra ajudar e fortalecer e tal, né, gente? Então, o que a gente, pra mim, no meu caso, é fortalecimento, tá? Então, vamos lá. É, nessas lojinhas que a gente entra, baratinha, eu vi esse batom aqui, gente, o batom líquido é da marca Kirave, eu não sei se vocês conhecem essa marca, eu vou acabar de tirar o papel, porque eu queria tirar com vocês o papel, mas se eu não conseguir agora aqui tudo, não tem problema. Ah, tirei, ó, ele é assim, olha que cor linda, gente, ó, é um nude bem bonito, olha que nude lindo, gente, releva minhas unhas, então os pontinhos estão descascadas, tá? Fazer o quê? Não deu tempo ainda, deu, deu, não deu tempo ainda de eu fazer, tá? Então, esse aqui é uma fixação garantida, alta cobertura, vamos fazer aquela coisa que a gente ama, né, pra poder, olha, gente, ele é muito lindo, meninas, olha isso aqui, gente, olha que nude lindo, é esse nude mesmo, gente, ó, sem tirar e nem pôr, olha que coisa mais linda, eu amei, gente, é o tipo do nude que eu gosto, sabe? E ele é, diz que é mate, né, batom mate, e aí eu vou testar e depois eu venho falar pra vocês, da marca Kirave, Kirave, é isso mesmo, a marca Kirave, tá, gente? É esse bonitão aqui, ó, amei esse nude, tá, gente? E bora lá, vamos continuar. Esse aqui já foi uma decepção pra mim, tá? Já decepcionei, já falo logo, é, papelzinho dele tá aqui, ó, tá? É da Pink 21, gosto dessa marca, eu amo as coisas da Pink 21, só que esse aqui, eu esperava que fosse esse rosa aqui, ó, esse rosa fechado, tá vendo? A embalagem dele é assim, ó, é Kirave, é Kiss Cone Batom, Pink 21, né, cosmético, e eu achei ele muito fraquinho, gente, na boca ele fica muito fraco, gente, ele é essa cor aqui, ó, ó, esse rosa que vocês estão vendo aqui, eu achava que fosse um pouco mais escuro ainda, e na boca ele fica muito fraquinho, pra quem gosta, eu não vou dizer que ele não seja bom, porque pra quem não gosta de muita cor na boca, que só gosta daquele rosinha clarinho, aquele batom bem discreto, que não tenha muita cor, sabe? Ele é o batom pra quem gosta dessa pigmentação aí, fraquinha, tá, gente? Ele é fraquinho, então, pra quem gosta, deixar assim, ó, pra quem gosta daquela pigmentação leve na boca, vai amar ele, porque ele não solta muita, muita cor nos lados, tá? Então, pra mim, tá reprovado, eu já não vou usar, tá? Então, bora lá, gente, é, peguei essa caneta aqui, lua e neve, a lua e neve, bombando aí, né, gente, lua e neve, e ela é assim, ó, até achei que ela era marrom, mas não é, é preta, tá, gente? Aquela que tem o, o, aqui, ó, a ponta dela é bem fininha, tá, meninas? Vamos ver aqui, ó, vamos colocar, nossa, gente, olha isso, só de tocar, ó, super pigmentado, olha, e aqui do outro lado, e a caneta, ó, a ponta é bem fininha, tá, gente? Dá pra fazer um delineado bem bonito aí, e o outro lado é o carimbinho, ó, aquele carimbinho, deixa eu pôr aqui pra gente, ó, deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor, ó, e o carimbinho, tá vendo? E o carimbinho é assim, ó, gente, eu acho que vai dar pra vocês verem, né, ó, que ele é um triangulinho, tá? Ó, é esse desenhinho mesmo aqui, ó, é esse desenho aí, tá? Então, é, eu vou testar, né, e depois eu venho falar pra vocês, esse foi baratinho, acho que, gente, eu não lembro o preço, mas foi coisas, coisas bem baratinhas, tá, meus amores? Da lua e neve, lua e neve é maravilhoso, né, gente? Aí, meus amores, peguei também, eu acho que esse aqui foi no mercado, acho que foi no mercado, não me lembro mais, gente, porque faz um tempinho, tá? Me perdoem, tá? Peguei esse pente aqui da Lids, ah, foi na Droga Raia, agora que eu lembrei, ó, Droga Raia, tá? Peguei esse pente da Lids, que eu gosto muito de pente, gente, eu sou a louca dos pentes, vamos tirar daqui pra ver melhor, né? Ó, aqui tá escrito Nids, olha que gracinha, ele tem uma transparência aqui, ó, é um verdinho, ó, cabinho, é uma transparência, olha que bonito, gente, achei que bonito o design dele, ó, olha que lindo, ele tem os dentes trançados, tá, gente? Eu achei largo, ó, trançado, achei muito bom e o valor dele foi R$16,62, tá, gente? Ó, foi na Droga Raia, tá? E essa marca da Nids também é uma marca muito boa, né, gente? A gente ama as coisas da Droga Raia, da Drogazil, que é a mesma, assim, né? E eu gostei bastante do pente, tá? Então, bora lá, gente, depois eu falo do meu batom por último, aí eu peguei na na perfumaria também, eu paguei R$26,65, ó, R$26,65, esse Lacan Ojon, é um óleo de humectação, hidratação, antifreeze, ele é um termoprotetor, proteção UV sem enxágua, ele é pequenininho, mas eu deixo meu cabelo muito bonito, viu, gente? Aí eu achei interessante, aí a moça falou que ele era maravilhoso, ó, ele é assim, é da Lacan, aí eu acabei pegando, foi praticamente R$27,00 que eu paguei, tá, gente? E eu vou testar ele mais, ó, ele parece ter um cheirinho muito gostoso, nossa, o cheirinho dele é muito gostoso, gente. Então, eu vou testar da marca Lacan, tá, gente? Vou testar, depois eu falo pra vocês, tá? E vamos aos vidrinhos viciantes, que a gente é doida mesmo, e eu, pelo menos, tô falando de mim, a doida aqui, né? Porque a gente, eu, pelo menos, quando eu vejo o vidrinho, eu enlouqueço. Então, os queridinhos licor de cereja, o cereja aí que tá bombando, né, gente? Parece até com a cor da minha blusa, ó, essa cor minha cereja, minha marsala. Então, licor de cereja da Dyrus, eu já usei e já coloquei lá no meu Insta, quem quer ver, eu não tenho unha, tá, gente? Minha unha é bem pequenininha, ó, mas fica as cores lá, eu coloco mais pra ver a cor do esmalte, tá? Então, é licor de cereja e tá tudo bem, tá, gente? Se as unhas estão curtinhas, estão grandes, estão curtinhas, estão quebrando, estão do jeito que tiver, cuide delas, pinte suas unhas, não importa o formato delas, não importa o tamanho, vá lá, faça suas unhas e seja feliz com aquilo que Deus te deu, tá? Bora lá, vamos lá, gente, como ele nos fez, né? Impala, é, Madonna, esse vermelho tava bem interessante, já usei ele também, tá, gente? Já usei, já postei lá o Madonna, um vermelho, ó, um vermelho lindíssimo esse Madonna, tá, gente? Deixa eu ir pondo aqui, o outro da Impala é o Leny, Leny, acho que é isso o nome, olha que rosa lindo, gente, é esse aí mesmo que vocês estão vendo, meninas, olha que bonito, é o Leny, acho que é Leny, viu, gente, que é a cor dele, Leny, muito linda, a roupinha já nova da Impala, né, gente? Ó, essa cor mesmo que vocês estão vendo, chama Leny, achei lindo esse rosa, muito chique. É, peguei esse aqui também que eu achei lindo, que ele é Skin Boots, acho que é isso que é o nome, ele é um vinho, ó, gente, se não me engano, ah, ele é perolado, ó, ele é perolado, vocês estão vendo, é um vinho, é um uva, né? Muito lindo, gente, deixa eu ver se dá pra mim poder chegar mais perto, assim, ó, gente, acho que não vai dar, né, ó, mas ele é essa cor aqui, muito linda, gente, ele é um vinho, assim, muito bonito, ó. Ó, muito bonito mesmo, tá, meninas, ó, lindo, 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 lindo. Aí peguei mais um que é da Fabi Cardoso, coleção da Fabi Cardoso com a Nath, tá, gente? Ele chama Rosa do Amor, ó, que coisa linda, gente, essa cor que vocês estão vendo mesmo, ó, ele é um meio vinho, lindo, mas muito lindo, a coleção da Nath eu gosto, tá, gente, porque eles são 5 free, ó, ele é 5 free, acho que dá pra vocês verem aí, ó, e ele é bacaninha, muito legal, então ele chama Rosa do Amor, é essa cor mesmo que vocês estão vendo, tá, meus amores? É um vinho, ó, a diferença desse pra esse, ó, esse é mais pro uva, ó, dá pra ver bem a diferença, né, ó, o outro é mais puxado pro vinho avermelhado, tá? Por aqui? Aí peguei da Risqué Fica Vai Ter Arco-Íris, o nome, é do meu jeito a coleção, e o nome é Fica Vai Ter Arco-Íris, é essa cor lindíssima aí, ó, esse roxo bem bonito, uma cor que eu gosto também, que eu paguei 9 reais, tá caro os esmaltes, né, gente? Como subiu, eu achei que subiu demais. E esse aqui que é Rosé Bridgerton, uma coisa assim, a Autora Revelada, ele foi 9 reais também, ó, só que ele é metálico, tá, gente? Ó, dá pra prestar atenção que ele é metálico, tá? Ó, metalizado, acho que dá pra ver aí, ó, ele é metálico, bonito, muito bonito, a Autora Revelada é o nome, esse que eu tô apaixonada pra passar, que é da Nath, é, por parte, acho que é, é hidrátice, ó, o nome é hidrátice, olha que azulzinho mais fofo, gente, é isso aí mesmo, vocês estão vendo, ó, da Nath, eu tô louca pra passar essa cor, eu acho que vai ficar muito bonita nas minhas unhas, na minha mão, assim, eu acho que vai ficar bem legal, ó, hidrátice da Nath, tá, gente? Quem gostou aí, ó, maravilhoso, né? E peguei um da, mais um da Nath, eu gosto muito dos esmaltes da Nath, por ser pouco frio, é bem pouquinho frio, mas eu gostei, tá? Que é o Floressa Jasmine, ó, Floressa, ó, ele é essa cor mesmo, gente, ó, ele é um nudezinho clarinho, nude meio rosado, bem clarinho, areia, assim, sabe? Eu gosto muito dessas cores passarem no meu pé, eu adoro meus pés, e aí nas mãos também, né, gente? Mas ele é maravilhoso, ele chama Jasmine, coleção Floressa, ó, da Nath, muito lindo, gente, muito bonito mesmo, e aí pra usar com ele em cima, eu peguei esse que é da Brilho Ativo, que eu acho que não é free nenhum, sabe, gente? Ele não tem nada de free, se não me engano, tá, meus amores? É, chama Maré, olha que coisa linda, gente, olha que coisa mais fofa, ele tem uns brilhos dourados, ó, dá pra ver aí, né, gente, ó, ele tem esse reflexo dourado, nossa, ele é muito bonito, meninas, eu vou abrir, mas eu não tô conseguindo chegar até, ó, até pra vocês verem o tanto de glitter que vem, deixa eu fazer assim, deixa eu ver se eu consigo até não escorrer, olha o tanto de glitter que tem aqui, gente, olha isso, é muito glitter, tá, gente? E eu quero passar com esse aqui, ó, eu acho que vai ficar muito bonito, ó, vem com esse, passa esse aqui em cima, ou só no começo da unha, vai ficar bem legal, tá? Ele chama de novo Maré, e esse que eu gostei bastante, que é da Brilho Ativo também, que eu não passo sempre não, tá, gente? Eu gosto mais de quando tem bastante free, que ele é livre de formol, de um monte de coisa, né? E esse aqui, ele é o Gloriosa, mas eu achei tão lindo esse azul, olha isso aqui, gente, olha que coisa linda, dá brilho ativo, tá, meus amores, ó, olha que azul, eu já tenho dessa cor cremoso, fica lindo usar por cima, né, esse daqui, baratinho, viu, gente? Super baratinho. E aí, eu vou mostrar, eu já mostrei dois, mas eu queria mandar um beijo bem grande pra Cacau, a Cacau deixou mensagem pra mim, falando desses lip balms que tem o da Minnie, do Mickey, né, que eu sou apaixonada, e aí ela deixou o recado, falou, olha que lindo, tal, e eu esqueci, gente, eu confundi o nome, então eu tô aqui fazendo de novo, falando, um beijo bem grande pra você, Cacau, e aí, ó, eu peguei esse aqui que faltava, foi 20,99, gente, olha que coisa mais linda, eu acho que esse aqui, eu não sei se é a Margarida, eu não sei se é a, eu não me lembro, mas eu acho que é a Margarida, não é, gente? Eu acho que é a Margarida, ó, olha que coisa mais linda desse mundo, Jesus! Eu não aguentei, gente, olha, ele é rosinha, esse aqui é rosa, ai, que cheiroso, gente, olha que fofura, meninas, que fofura, ele tem quase, é um cintilante só, nem tem cor, ó, fica bem, bem, bem fraquinho, esse é o rosinha, e eu acho que tem mais um, se não me engano, não sei qual que é, mas tem mais um, então olha que essa doçura, eu paguei 20,99, é, um beijo pra você, Cacau, fui correndo ver se eu encontrava, encontrei, e eu, eu tô aqui novamente, eu já mostrei esse daqui, já compartilhei esse aqui, mas eu, é, eu queria, ah, falta o pato, né, aqui, ó, o pato Donald, né, acho que é o pato Donald, ó, que falta ele, ó, então, ó, essa aqui é a mini, já até compartilhei com vocês, esse aqui eu já até comecei a usar, ai, tem um cheirinho de cereja, uma delícia, gente, e esse aqui acho que é cheirinho de tutti-frutti, deixa eu lembrar, é, cheirinho é maravilhoso, gente, aí peguei o da mini, né, gente, que eu tava já louquinha também, ó, fazer assim, olha que coisa mais linda, gente, e o do Mickey, que também é maravilhoso, né, gente, olha o do Mickey, que gracinha também, olha, que fofura, e até dá pra usar em criança, que se não me engano, ele é infantil também, tá, gente, é, ele é, quanto a ressecamento, tem água de abacate, jojoba, então, pra hidratar também, né, meus amores, se não me engano, eu vi já uma pessoa falando que ele também serve pra criança, se não me engano, tá, se não estiver falando um besteira, mas eu acho que sim, é o Nivea, ó, tá vendo, gente, gente, é o Mickey, então, eu peguei os três, falta mais um, mas a gente ama essas coisas, né, gente, deixa eu virar pra cá, se eu colocar só ele assim, ó, e, lindíssimo aqui, ó, gente, que amorzinho, muito lindo, né, gente, aí eu peguei os três, tá, meninas, que eu achei bem legal, bem bacana, e, e, pra terminar, que eu vou continuar o vídeo, tá, gente, eu peguei o nosso, o sucessinho aí, das redes sociais, o Serum Corporal, que é o Dove e Alurônico Dermo Renovador, a gente tava louca por isso aqui, procurando, aí, em vez de eu pegar o pequeno, eu já peguei logo de 380, porque a diferença dos valores era muito pouca, e aí, eu vi muita gente dizer, ó, ele é branquinho assim, ó, branquinho e bem gostoso, tá, gente, eu passei bastante, tá, meninas, e me parece que eu já tenho o Lili, deixa eu só passar e lembrar, é, ele tem um pouquinho do Lili, do Boticário, eu achei que ele tem aquele, o cheirinho do Lili, do Lili tradicional, tá, gente, do hidratante do Lili, eu tenho, já tive, o meu acabou, preciso até providenciar outros da linha Lili, mas esse aqui, ai, gente, relembra bem, viu, eu, eu vi uma moça fazendo um vídeo, ela falou sobre, e eu fiquei bem interessada, e como tem e alurônico, né, gente, maravilhoso, tem niacinamida, que agora também tá tudo, tem que ter a niacinamida, tem que ter o ácido hialurônico, e a gente vai se jogando, esse aqui é pra pele seca e extra seca, é o roxinho, tem outras cores também, ai, mas eu amei esse, gente, esse, esse ganhou meu coração, ó, então, eu comprei, e ele foi, gente, eu não me lembro, deixa eu ver se tem aqui dentro da, se tem a notinha, se tem a notinha falando o preço dele, que eu não sei se tem, tá, gente, mas vamos ver se tem, um hidratante, meu Deus, vamos lá, tem que ter, que eu comprei nesse dia, sabe, gente, ah, o Dove, ele foi R$ 49,90, gente, a notinha tá aqui, ó, foi R$ 49,90, tá, então, quase R$ 50,00, mas ele vale cada centavo, viu, gente, primeiro pela hidratação, e dois pela, pela fragrância, que é muito gostosa, tá, uma fragrância bem gostosa, então, ai, que delícia, gente, ai, que delícia, muito bom, e vamos lá, gente, o batom que eu tô usando hoje é da Melu, né, ó, da Melu Simplesinho, esse vale super a pena, pigmentado, é da Ruby Rose, né, gente, ó, esse vermelho aqui, ó, acho que dá pra vocês verem, é um vermelho lindíssimo, gente, deixa eu passar aqui do lado, que assim, às vezes, dá pra vocês verem melhor, é esse vermelho aqui, ó, tá certinho, ele não é muito fechado, nem aberto, é, a cor dele é o CM07, CM07, é essa cor aqui, deixa eu passar, ó, esse vermelho bem bonito, gente, ele é um vermelho bem bonito, ele não é um vermelho totalmente fechado, não, tá, mas ele é muito lindo, ele é mate, mas um mate confortável, não é aquele mate que a gente resseca os lábios demais, ele é um mate top, né, e hoje eu tô, vamos lá, da Biju da Vez, né, gente, Biju da Vez, eu tô com esse brinquinho aqui, ó, que eu adoro ele, ó, é esse aí, eu acho ele muito lindo, ele tem um fundo, é como da minha blusa, assim, é um fundo marsala que ele tem aqui no fundo, ó, e aqui, aqui é um lacinho, tá, gente, aqui é o desenho de um lacinho, ele é muito lindo, ele é muito, é aquele brinco que, coringa, sabe, gente, que combina com vários tipos de roupa, o colarzinho é esse aqui, ó, que tem várias bolinhas, ó, acho que dá pra vocês verem aí, ó, ele é assim, tem várias bolinhas, eu tô com esse aqui que eu já mostrei em vídeo de comprinhas, esse anelzinho, ó, todo coloridinho, tá vendo, gente, olha que coisa linda, meninas, muito bonitinho, né, ó, agora deu pra vocês compartilhar com vocês, é, eu comprei ele, eu mostrei vídeo de comprinhas ele, e meus amores, eu paro por aqui, pra continuar a outra parte do vídeo, e já volto, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores, já tô de volta, tchau!